A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá Sara! Estás boa? Que coragem vir aqui cantar, não é? É muito difícil estar aí em cima. Eu acho que houve aqui algumas partes que te confundiram um bocadinho, mas aquilo que devemos tirar daqui é que tu não paraste, não desististe, não te foste abaixo, continuaste a cantar e mais do que isto, conseguiste proteger a escola inteira para eles te apoiarem também e eu acho que isso é importante e acho que a forma como todos vocês estão a ver este concurso de talentos, é um exemplo muito bom de se apoiarem mutuamente uns aos outros e acho que deveriam ter todos orgulho em todos vocês Sara, parabéns à própria Miracolanda parabéns Olá Sara, como a Marisa disse parabéns pela traje por vir daqui, por dispor das ações de nós e realmente é isso, é preciso sempre coragem, é preciso continuar a tentar e evoluir sempre dando sempre o nosso melhor e paz parabéns por teres vindo e vamos ver para aí parabéns Olá Sara olha, parabéns também eles já disseram tudo pela procuragem e se alguma coisa não correu tão bem foi pelos nervos e foi problemas técnicos só, pra nada thank you aplausos parabéns parabéns parabéns